Vocês já perceberam que os três empresários liberais verdadeiros gângsters que deram o estouro de 40 bilhões nas lojas americanas são os mesmos que compraram a Eletrobras? Vocês já perceberam que a consultoria que viabilizou o roubo das lojas americanas é a consultoria que assessorou a privatização da Eletrobras? O presidente Lula tem que intervir nisso imediatamente. A Petrobras tem que voltar o controle do Brasil para o povo não ser escandalosamente roubado. E esta gente tem que ser punida. Há exemplos do que lá atrás fez o Obama com a General Motors. Ele viabilizou junto com o Ministério Público americano e o FBI. A punição dos ladrões estatizou a General Motors sem que se perdesse o emprego, os trabalhadores e o povo americano fossem prejudicados. É isso que nós temos que fazer agora com a Eletrobras. O Obama posteriormente devolveu para o mercado a General Motors, porque a função do Estado não é produzir concorrencialmente automóveis. Mas esse não é o caso da Eletrobras, que tem que ser estatizada, como fez a França e a Alemanha recentemente. Nós estamos na contramão desse processo. E os gangsters que se dizem liberais têm que pagar pesadamente por isso. Vamos lá, minha gente. O Lula precisa intervir nesse processo. O que é isso?